Vamos contar a história de Danilo Feliciano de Moraes, filho do jogador Cafu. Danilo um dia tentou ser jogador profissional ainda na época que o pai jogava no Milan, mas viu que não era a praia dele. Era um jovem saudável, amava esportes e nas partidas em casa com o pai atuava com centroavante. Cafu descreve bem o filho, dizendo que ele preenchia a casa, era seu parceiro de truco e cervejadas, era meu amigo, meu companheiro. Danilo era fruto do casamento de Cafu com Regina, hoje não estão mais juntos, mas tiveram que passar por essa dor juntos. Com apenas 30 anos de idade, enquanto jogavam uma partida de futebol no campo instalado em casa, Danilo passou mal, teve uma convulsão. Foi socorrido, mas não teve a chance de viver, sofreu um infarto. Danilo já tinha um histórico cardíaco delicado, faleceu no dia 4 de setembro de 2019 aos 30 anos de idade e uma vida toda pela frente. Seu velório, enterro ocorreu no cemitério memorial em Embu das Artes e contou com vários amigos, jogadores e familiares. Muita comoção acompanhou o cortejo. Cafu relata que a dor de perder um filho, foge do contexto. Durante muito tempo chorou todos os dias, ligava pros amigos e chorava, como ele mesmo dizia chorar aliviava o peito. Essa foi mais uma história. A do jovem Danilo, filho do jogador Cafu. Obrigada por assistir até aqui. Aplausos 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 Aplausos